A partir deste momento da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de licença ambiental. Tipos de licenciamento ambiental. Por quê? Nós falamos muito das atividades agropecuárias, falamos que essas atividades agropecuárias geram resíduos e falamos também que esses resíduos podem ser utilizados de uma forma mais eficaz para que a gente possa ter atividades agropecuárias mais sustentáveis. Falamos de todo esse processo no decorrer de todo o nosso curso. A partir deste momento, nós vamos falar um pouquinho que as atividades que nós desempenhamos agropecuárias elas podem ser passíveis de uma licença ambiental ou passíveis também de uma dispensa ambiental. Isso depende de vários fatores. E a gente vai falar isso no decorrer deste mês. Para nós começarmos a falar um pouquinho, a gente tem que entender que para uma atividade que gera resíduos ela tem que ter uma licença, que é uma autorização para que ela possa funcionar. Então vamos dar uma olhada nisso a partir deste momento e nas próximas aulas a gente vai ver as atividades que podem ou não. Então primeiro, a condução do licenciamento ambiental é concebida dentro de um processo prévio a construção, instalação, ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidoras ou seja, toda e qualquer atividade que puder vir a ser potencialmente poluidora seja essa atividade na cidade ou seja essa atividade na zona rural ela é passível de licenciamento ambiental, uma autorização para que você possa de uma certa forma estar com o seu empreendimento e estar com a sua atividade regularizada perante a parte ambiental. O licenciamento ambiental é um dos instrumentos mais importantes da política ambiental pública visto que ela tem caráter preventivo e visa garantir aí que aquela atividade possa ser então desempenhada com o mínimo possível de degradação ambiental. O licenciamento ambiental é uma forma que o governo tem, uma ferramenta que o poder público tem para controle ambiental, desde o momento da construção até o momento de operacionalização e de forma simples a gente vai podendo adaptar isso daí. Então o poder público, através dos órgãos ambientais, autoriza e acompanha a instalação e operação das atividades que utilizam os recursos naturais. Toda atividade que está dentro de uma resolução que se chama CONAMA 237 de 1997 é obrigado a ter a licença ambiental. Assim é necessário conferir se aquela atividade que vai ser implementada ou está sendo utilizada naquela área seja na cidade ou seja na zona rural, ela está passível de, por exemplo, procedimentos de licenciamento ambiental. Se ela está passível, é obrigação do empreendedor buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente, seja esse órgão estadual, municipal ou do âmbito federal. Isso depende, vamos ver um pouquinho depois quais seriam esses âmbitos e como que seriam esses prazos. e também quais são as etapas e o porquê que nós precisamos disso daí. Para a gente verificar, é necessário então a gente entender que existem alguns tipos de licença. Essas licenças, elas são três tipos de licença. Cada uma é exigida numa etapa específica que você tem no licenciamento. Nós temos então inicialmente a licença prévia, que é chamada de LP, a licença de instalação LI e a licença de operação ALO. A licença prévia, ela seria a primeira etapa do licenciamento. Ela corresponde à fase preliminar do planejamento, do empreendimento, seja ele de qualquer coisa. No caso aqui, nós estamos falando de uma mineração, por exemplo. Você está dando um exemplo para você. Mas qualquer atividade, seja ela uma granja, então você precisa disso daí. Então, ela seria a primeira etapa do processo em que o órgão licenciador avalia aquela localização e se aquele empreendimento tem uma viabilidade ambiental e quais seriam os requisitos para a próxima safra ou para a próxima fase. Ou seja, precisa mudar isso, então muda. Precisa mudar a localização, muda. Por exemplo, na construção de um armazém, uma primeira etapa para você ter o licenciamento prévio é você demarcar o local e fazer perfurações naquela região para ver qual seria a profundidade que você obteria a água. Nós estamos com um processo que a construção de uma moega, ela iria até alcançar 6 metros de profundidade. Porém, na perfuração a gente descobriu que tinha água a 7 metros. O que aconteceu, não pode fazer, tem que trocar de lugar. Então, a gente tem que procurar um lugar que tenha pelo menos 9 metros de profundidade do lençol freático. Então, para a gente verificar que pode ser feito. O outro, a licença prévia é como se fosse chamada de um alicerce de empreendimento. Então, todos os aspectos referentes ao aspecto poluidor e de controle ambiental, elas são requeridas e vistas nessa fase. Então, de início, o órgão que licencia, ele determina se a área sugerida para a instalação da empresa, ela é adequada. Se não for adequada, ela precisa de ser refeita. Depois disso, também é importante a gente dizer que neste período aí, a gente também tem alguns estudos que podem ser pedidos, como o EIA-RIMA e o RCA. Esse é a RIMA e o RCA, nós vamos falar depois, porque são estudos complementares às licenças, para dizer qual é o nível de impacto que essas atividades vão causar. O segundo tipo de licença que nós temos é a licença de instalação. Essa licença, depois de vista a licença prévia, de falar que aquele local pode ser realizada naquela determinada atividade, nós vamos para a licença de instalação. Essa licença, ela autoriza o início de implementação do empreendimento. Ou seja, vou construir o armazém. Primeiramente, verifiquei que a licença prévia me disse, não, aqui você pode construir. Então, a licença de instalação vai dizer para mim que eu posso iniciar a construção. Ela, depois de detalhado então esses projetos, detalhado tudo que nós vamos fazer, as medidas de proteção ambiental para evitar o mínimo possível de impacto, essa licença, ela autoriza então o início da construção e também a instalação dos equipamentos. A execução do projeto, ela deve ser feita conforme o modelo que foi apresentado para a licença e qualquer alteração na planta, ou qualquer seja, nos instrumentos que devem ser instalados, devem ser comunicados ao órgão licenciador para que seja feita uma retificação disso daqui, ainda quando se está neste processo de instalação. Então, depois que você tem o processo de instalação, você tem a licença de operação. A licença de operação é aquela que autoriza o início da atividade licenciada, ou seja, você começa a poder funcionar o seu equipamento, por exemplo, o armazém. Então, eu vim aqui na licença prévia disso e onde vai ser construído, quais são as medidas que a gente vai utilizar para mistigar os impactos ambientais. Aqui eu recebi a autorização para instalação e construção, instalei, construí, está tudo pronto. Aqui eu vou pegar a licença de operação para iniciar o processo mesmo de armazenamento e tudo mais. Ela deve ser requerida quando a atividade estiver edificada e após a verificação de toda a eficácia da estrutura. Mas... ...